Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Foi uma boa forma de não responder. Foi delegar a resposta no seu grupo parlamentar. Mas deixe-me dizer-lhe, Sr. Primeiro-Ministro, que era importante que o Sr. Primeiro-Ministro explicasse porquê que, por intervenção do seu Governo e da sua maioria, está a gerar esta desconfiança no mercado de arrendamento. Estamos a falar também de jovens que querem fixar-se nas terras onde vão à procura de uma oportunidade de emprego. Estamos a falar de um setor, o setor da construção civil, que estava empenhado também em promover a realitação urbana, quer naquilo que é o contexto de recuperação do espaço urbano, quer mesmo aquilo que é o contexto da sua atividade económica. Estamos a falar também, Sr. Primeiro-Ministro, da dinamização de novos setores de atividade, nomeadamente do alojamento local, que o Sr. Primeiro-Ministro já começou por penalizar no orçamento do Estado e que penaliza mais uma vez agora também com estas medidas. E sabe qual vai ser a consequência, Sr. Primeiro-Ministro? Pode delegar a responsabilidade do voto nos deputados da maioria, mas a responsabilidade das consequências é sua e vai ser sua também. Estas medidas, o que vão ter como consequência é a diminuição da atividade de reabilitação, é a diminuição da oferta de casas para arrendamento, é o aumento do preço para o arrendamento e é a penalização de um setor de atividade que está a crescer, Sr. Primeiro-Ministro. O Sr. Primeiro-Ministro não tem nada a dizer sobre isto ou vai delegar também nos deputados da maioria, já que parece que está com dificuldades em responder?